E aí galera, beleza? Ó galera, consegui, na pescaria de hoje, consegui pegar essas caranhas aí, ó umas coisas arrumadas aí, ó lindas essas caranhas, ó o tamanho dessas caranhas aí, galera Hoje aqui tá chovendo, galera, aqui na cidade de Manga aqui Tá chovendo, tá com uns dois dias que chove, graças a Deus Refrescou Ó o velho Chico aí, galera, ó A galera aqui, a galera que mora fora aí, ó Sentir assaltado o velho Chico aí, ó, matar a soldade Os manguenses aí que tá fora aí, ó Né, galera? Malsona aí, ó Deixa o seu like aí, ó galera, compartilha aí Se inscreve no canal aí, galera Vai dar uma força pra nós aí Dá uma ideia aí, galera, se puxando aí arrumado, ó As caranhas lá, lindas Meu barquinho aí, galera, do gaivotinho aí, ó Nas baseias correrias aí Atrás das caranhas aí, só pra pegar essas caranhas aí, galera Tem que ir longe E mesmo no curso aqui, a galera não pega não Tem que ir longe Valeu, galera Tchau e obrigado Tchau, um portal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau